Música Em Goiânia, realizada no dia 20 de outubro, os alunos apresentaram projetos com o uso de programação, realidade virtual, robótica e diversas ferramentas, até há pouco tempo utilizadas somente por profissionais experientes. Um dos trabalhos, o Sistema de Irrigação via Arduino, plataforma de prototipagem eletrônica e controle BASEL, apresentado por alunos com itinerário na área de matemática, propõe a automatização de processo de irrigação de plantações. O grupo criou um jardim suspenso que é irrigado com água da chuva. Em caso de vazamento, sensores informam o problema via celular. Para elaborar os trabalhos, os alunos mesclaram disciplinas como matemática, biologia, física e inglês. As escolas SES em Goiás possuem metodologia de ensino inovadora com foco na formação de profissionais capazes de atuar na indústria do futuro. Os alunos aprendem desde cedo a procurar soluções criativas para grandes problemas, utilizando a tecnologia como aliada. E a gente prepara alunos aqui justamente para depois descobrir coisas, como no mercado de mecatrônica, onde você vai envolver justamente a parte da engenharia, a parte de informática, a parte de eletrônica. E aqui ele já começa com isso, por causa que o curso de matemática aqui no SESCANAM tem esse viés justamente com a área tecnológica. Preparando assim um aluno muito melhor do que aquele aluno que só está restrito a livro, cadernos e aquelas aulas de giz e quadros. Tem muita coisa que a gente consegue desenvolver aqui, muita oportunidade que a gente consegue por causa disso. Por exemplo, do ano passado para cá eu já consigo criar sistemas inteiros, principalmente na parte de programação, eu tive muito desenvolvimento. Para a gente ser da área da matemática e aqui no SESCANAM, a gente quer explorar muito a utilização do Arduino, que é na área de mecatrônica, que querendo ou não é o futuro do mundo, que é a automatização de tudo.